Por ter visto o mar no olhar de quem nunca ouviu Por ter ido atrás de uns olhos de maré Sou capaz de andar sobre um mar que nunca existiu Mas não sou capaz de ir mantendo a fé Vão nascer manhãs por trás daquelas canções Que herdei das ondas do mar Quero as irmãs ao ver os seus corações Com medo de naufragar Pedras e vulcões vão lançar o seu coração Para dentro do céu que fiz nascer em mim Os seus corações é que me escolhem por vulcão E para não ser eu o melhor é ser assim Ventos e marés vão fazer o sol naufragar Na palma da mão que o mar não sobe o meu E se tu não és esse sol que me quer queimar Não verás então o mar que tento ser Vão nascer manhãs por trás daquelas canções Moucultas na dor de um beijo Quero as irmãs ao ver os seus corações Chamando medo ao desejo Moucultas na dor de um beijo Por ter visto o mar no olhar de quem nunca ouviu Por ter ido atrás dos olhos de maré Sou capaz de andar sobre o mar que nunca existiu Mas não sou capaz de ir mantendo a fé Pedras e vulcões vão lançar o seu coração Para dentro do céu que fiz nascer em mim Os seus corações é que me escolhem por vulcão E para não ser eu o melhor é ser assim Ventos e marés vão fazer o sol naufragar Na palma da mão que o mar não soube o meu E se tu não és esse sol que me quer queimar Não verás então o mar que tento ser E se tu não és esse sol naufragar Não verás então o mar que tentou ser Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri